Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada hoje se você entrar aí no seu Fortnite e lá na aba de notícias vai aparecer um novo item que vai chegar em breve aí no jogo, o quad a jato e na descrição dele diz o seguinte carrega um impulso para atravessar estruturas ou para sair um pouco do chão que é basicamente um quadriciclo o que eu achei interessante é que eles nunca colocam um item novo ali, anunciando um item novo né na quinta-feira, geralmente é no domingo ou na segunda tipo uns dois dias antes da atualização que tem durante a semana que geralmente a atualização ou é na quarta ou terça-feira, às vezes fica para a quinta também eu achei engraçado eles terem colocado logo hoje já esse quad a jato na aba ali de notícias né então pode ser que a gente tenha alguma atualização extra aí nesse final de semana, não sei é só um palpite né, porque foi estranho eles terem anunciado logo hoje o item novo aí que vai chegar em breve no game e como deu para ver é um quadriciclo que pelo jeito vai poder voar e quebrar as paredes mano olha só o quadriciclo estilo do garoto enfim né, para quem gosta aí de novos veículos no jogo ele estará chegando em breve no game provavelmente semana que vem ou até mesmo antes né, quem sabe e gurizada outra parada bem legal que eu queria falar aqui para vocês é que ontem começou um evento aí no jogo chamado Apoie um Criador que basicamente você vai conseguir apoiar qualquer criador de conteúdo aí do Fortnite seja ele streamer, youtuber ou qualquer coisa né, com relação a produzir conteúdo de Fortnite e o evento começou ontem dia 10 de outubro e vai até o dia 31 de dezembro, até o final do ano e o mais da hora desse evento é que você que estará apoiando o criador de conteúdo favorito você não vai perder nada você somente vai conseguir ajudar o seu criador aí que você tanto gosta porque o evento vai funcionar da seguinte forma no Fortnite Battle Royale você vai acessar a loja de itens do jogo lá no canto inferior direito tem a opção Apoiar um Criador se você joga o Salve o Mundo está na aba de saque, beleza? tem também aquela opção Apoiar um Criador e quando você clica nessa opção você vai conseguir inserir a Epic Tag aí do seu criador que você quer apoiar e ali embaixo também tem a opção para você acessar a lista dos participantes, ok? e quando você colocar a Epic Tag do criador que você quer apoiar ele partilhará dos seus V-Bucks gastos durante o evento mas calma, você não vai perder nada e o evento acaba dia 31 de dezembro, até o final do ano isso vale tanto para os V-Bucks gratuitos que você tiver recebido ao jogar de eventos ou concurso quanto para V-Bucks comprados o apoio a um criador dura 14 dias depois disso você pode escolher de novo o mesmo criador ou mudar para outro a qualquer momento então é o seguinte, vai funcionar da seguinte forma você vai colocar a Epic Tag do criador que você quer apoiar ali naquela barrinha e quando você fizer isso automaticamente você estará ajudando o seu criador favorito porque quando você gastar V-Bucks aí no jogo pode ser no Battle Royale ou no Salve o Mundo o seu criador receberá uma porcentagem disso aí porque a cada 50 mil V-Bucks do pessoal que está apoiando ele juntar o criador recebe 25 dólares ou seja, vou dar um exemplo aqui né 100 pessoas estão usando a Epic Tag do Ninja estão querendo apoiar o Ninja e durante esses 14 dias que ele vai conseguir apoiar essas pessoas juntas gastaram 50 mil V-Bucks seja em skins, qualquer coisa na loja do Battle Royale ou até mesmo no Salve o Mundo o Ninja receberá 25 dólares e lembrando né, que você pode conseguir V-Bucks não somente comprando na loja mas também no passe de batalha ou no passe livre ou até mesmo em concursos e eventos então se você não gastar muito dinheiro aí no jogo você também consegue ajudar aí os criadores de conteúdo então é um evento muito saudável que você que está apoiando, você não perde nada você só tem a oportunidade de ajudar o seu criador aí de conteúdo do Fortnite favorito aí você que nunca teve chance aí de sei lá, fazer uma doação pro seu criador agora você terá a chance aí de ajudar ele de uma forma muito bacana eu achei esse evento sensacional porque isso dá um valor a mais né para os criadores de conteúdo aí do jogo mas se você gosta de vários criadores de conteúdo você poderá ajudar cada um deles porque como eu li antes o apoio a esse criador dura 14 dias mas se você quiser mudar nesse tempo aí de 14 dias para outro criador você pode mudar a qualquer momento, beleza? porém se você ficar 14 dias apoiando o mesmo criador de conteúdo vai aparecer uma opção né para você mudar o criador apoiar o outro ou para você continuar com o mesmo né se você gosta muito de um cara e quer apoiar ele durante todos esses dias você terá essa opção também, beleza? e manos, eu estou participando eu consegui me inscrever e felizmente né eu passei nesse teste digamos né porque tem que ser aprovado para estar participando deste evento então se você quiser me apoiar me dar aquela força manos a minha epic tag é bksvagabes tá tudo junto como está aí na tela minúsculo também caso você errar vai aparecer lá que você errou e tem que digitar corretamente tá então meio que não tem erro eu vi na lista que não tem nenhum parecido com bksvagabes então se você quiser dar aquela moralzinha para mim dar aquela força e me apoiar não precisa me apoiar durante todo o evento né como eu disse você pode mudar a outro criador de conteúdo apoiar outro criador a qualquer momento que você quiser beleza? eu nunca consegui fazer lives ou outra coisa a não ser vídeos né então digamos que eu vivo aí do dinheiro do youtube e essa parada aí do evento do jogo eu achei bem da hora mesmo então eu tenho que agradecer bastante a epic games e quem quiser né me ajudar daquela moral colocando em minha epic tag eu vou ficar muito grato mesmo mas você não é obrigado pode escolher o criador de conteúdo que você quiser ok? e ontem no canal oficial do fortnite eles colocaram um vídeo né falando desse evento para você apoiar um criador e durante o vídeo acabou vazando essa tela aí no fortnite battle royale acho que foi um vazamento proposital né porque seria muita burrice se fosse sem querer aí eles estão na loja do battle royale na loja não de itens na loja onde você compra vbugs e tem ali o pacote as que está atualmente no jogo porém também tem o pacote do piloto com o piloto acho que é não lembro o nome em português só que ele não está na loja atualmente será que em breve teremos ele de volta à loja? não sei isso não é tão interessante o que importa mesmo é que se vocês olharem com atenção ali em cima junto na aba do passe de batalha de desafios tem também a aba tournament que significa torneios é mano não existe essa aba atualmente no jogo eles nunca falaram nada né sobre essa parada de torneios dentro do jogo só que acabou que né durante esse vídeo aí falando do evento de suporte ao criador tem essa opção de torneios ali em cima será que eles estão desenvolvendo essa aba de torneios será que serão torneios gratuitos como no caso é no Rocket League que foi adicionado aí nesse ano onde você pode fazer torneio com os amigos sem valer nada sem valer vbugs ou coisas assim porque se for torneios gratuitos onde você entra e o ganhador ganha vbugs porque games não iria gostar muito disso iria ser prejudicado obviamente então né vamos ver o que vai ser isso ou realmente não pode ser nada eles colocaram isso no vídeo só para causar polêmica e o pessoal ficar discutindo pode ser também uma aba que você entra e vai aparecer aqueles torneios que estão rolando na vida real para você assistir as lives desses eventos pode ser isso também mas se no futuro do jogo viesse essa parada de torneios e você pudesse criar algum torneio chamar os amigos fazer algum torneio interessante seria bem legal fora que eu acho que para rolar um torneio teriam que ter 100 pessoas então seria da hora uma pessoa criar um torneio e o pessoal vai entrando no torneio e sei lá o ganhador ganha uma dancinha coisa assim mas eu ainda acho que se fosse assim nessa parada de torneios não teriam recompensas já que não favoreceria muito a Epic Games mas de forma geral acho que torneios no jogo seriam uma coisa bem interessante bem dinâmica também o que vocês acham? e por último queria falar aqui sobre as skins de Halloween mais especificamente do Skull Trooper o pessoal que tinha o Skull Trooper antes dele voltar a loja do jogo ontem ele ficou mais de um ano sem aparecer no jogo não queria que ele voltasse a loja por causa da raridade essa história toda porém ele acabou voltando ontem e essas pessoas não gostaram disso obviamente mas a Epic Games colocou um estilo no Skull Trooper para o pessoal que tinha o caverão desde o ano passado que é o estilo dele todo roxão da cor roxa vocês podem ver então se você comprou o Skull Trooper ontem você não consegue desbloquear esse estilo roxo dele só quem comprou ele no ano passado tem esse estilo aí então se você se deparar em uma partida com o caverão da cor roxa pensa que ele é um cara que tem essa skin desde o ano passado e você vai ficar com medo dele tenho certeza disso e sobre a outra skin do Halloween do ano passado que também é muito rara que é a Skull Trooper que é aquela zumbizinha verde se ela voltar ao jogo nesse ano o que é muito possível já que o Skull Trooper voltou é muito possível que ela volte também ela também terá algum estilo aí diferente um estilo de cor diferente já que o Skull Trooper voltou aí o pessoal que tinha ele desde o ano passado tem o estilo roxo é possível que a zumbizinha verde tenha também um outro estilo pro pessoal que comprou desde o ano passado valorizando né esse pessoal aí que comprou a skin quando elas foram lançadas lá no início do game então a Epic Games considerou muito a opinião da galera que não queria que o Skull Trooper voltasse mas também considerou que queria que ele voltasse então eles foram muito inteligentes meio que mesclaram né colocaram ele na loja mas disponibilizaram apenas um estilo aí pro pessoal que comprou ele o ano passado achei uma jogada bem de mestre aí da Epic Games então é possível que o mesmo também aconteça com as skins de Natal né que foram lançadas no ano passado pode ser que elas voltem esse ano mas o pessoal que comprou no ano passado tem algum estilo diferente né mas pode ser que isso também aconteça somente com o Skull Trooper né vai saber enfim galera espero que vocês tenham gostado aí do vídeo comente aí embaixo o que você acha desse novo item que está chegando do novo veículo né do quadriciclo e também desse suposto negócio de torneios que foi vazado entre aspas né no vídeo que Epic Games colocou ontem lá no canal do Youtube e mande pro seu amigo também que adora algum criador de conteúdo aí do jogo mas nunca teve a oportunidade de apoiar esse criador que agora ele vai poder apoiar de uma maneira muito muito bacana e sem custo nenhum beleza então é isso manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui